Isso aí pessoal, tem um lobisomem alfa aqui que a crê falou pra deixar ele quieto, mas obviamente a gente não vai deixar. Eu já enfrentei ele uma vez, morri de besteira e agora eu vou tentar enfrentar ele de novo. Ele, de diferente dos outros lobisomens que tem, é só o... A cor dele que tá fazendo diferença. E de fato ele causa mais dano, né? Esses bichos aqui, os normais, eles já tem um ataque que eles podem te matar, né? Se tiver um pouco embeado a vida ali, eles conseguem te falar. Não sei por se eu que saia. É, se tomar mais um golpe. Tá fluindo bem. Aquele golpe azul carregado dele ali, eu já tomei. Não tem nada demais. E o presser é isso daqui. Esse lobo aqui, ele consegue... Continuar batendo, se tem que defender o Thug Waze. Vamos ver se eu consigo matar eles, tem que usar o item de... O item de reviver. Bacana, velho. Achei que ele já ia matar ele, mas não mata não. Já era. Bolton. O alfa dessa raça, né? Tá bom. Valeu a pena. Curtinho o vídeo.